Quaresma de Santa Filomena, para banir a descrença e suas desordens, promover o amor e a adoração a Deus, veneração de nossa Santa Imarte, Santa Filomena, e pela santificação das almas, traduzido em 1830, de 1º de julho a 10 de agosto. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Dulcíssimo Jesus, Deus verdadeiro, Pai, Criador e Redentor, eu creio, espero e vos amo mais que a mim mesmo. Ó bondade infinita, digna de ser amada acima de todas as coisas, no íntimo do meu coração. Sei que pequei contra vós. Eu desejo, com tanta veemência, que neste exato momento se dilacere o meu coração, considerando quantas vezes eu vos ofendi. Misericórdia, Deus meu, por tê-lo ofendido. Misericórdia, livrai-me do inferno, com vossa graça, para que eu nunca mais peque. Perdoai, Senhor, minhas faltas, limpai e purificai a minha alma, para que eu dedique mais zelo e fervor ao vosso santo serviço e louvor pela intercessão da gloriosa Virgem Marte, Santa Filomena, minha advogada especial. Dá-me, meu Deus, um espírito fervoroso para imitá-la na fé, na esperança, na caridade e nas outras virtudes, para que, à imitação dela, eu possa servi-lo. Louvor e glória eternamente. Amém. Oração inicial para todos os dias. Santa Filomena, quão grande é o vosso contentamento, contemplando a onipotência, a majestade e a grandeza de Deus no céu. Ó Santa Filomena, vosso contentamento vai durar em Deus sem ter de experimentar a tristeza. Vós sempre cantareis com os bem-aventurados aquela canção de louvores eternos, cantos de delícias e novas. Santo, 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 este é o prêmio correspondente à vida fervorosa com a qual vós os servistes. Senhor, ai de mim, eu me vejo sem virtudes, sem méritos, exposta a esta minha alma, meu Pai. Enviai do céu os vossos olhares afetuosos e compassivos para mim, pobre e miserável criatura. E por meio de Maria Santíssima, alcançai-me de Jesus a graça eficaz, com a qual, de agora em diante, eu procurarei servir a Deus com todo fervor e depois alcance a bem-aventurança eterna. Que satisfação será a vossa, visto que pela intercessão de Santa Filomena, uma criatura tão esquecida e morna quanto eu, passe ao estado de fervoroso. Eu confio, meu Deus, que pela intercessão de Santa Filomena na obtenção desta graça, por favor, eu vos peço dizer o pedido. VIGÉSIMO SEGUNDO DIA Oremos Santa Filomena Sempre progredir em virtude, todos os dias, eram-lhes apresentadas novas batalhas contra a fé, com que ereis adornada. visitaram por aquele tirano bárbaro as correntes que vos oprimiam, foram removidas, não para vos aliviar, mas para vos seduzir. E a cada palavra proferida por aquele idólatra e blasfêmo, quanto a vossa virtude preciosa, foi aperfeiçoada e aumentada. Deus criou-me de certes iluminadas, com graça, Deus redimiu-me, Deus ama-me, todas as coisas, ó Deus, elas estão sob o domínio da vossa mão poderosa. Vós as dirigiste para os fins admiráveis da vossa amável providência, e eu que fui criado para vos amar e gozar da vossa glória. Eu, que conheço a vossa bondade, as vossas infinitas perfeições, como afastar-me-ei das verdades do Evangelho? Não, ó luz, mais pura da revelação divina, que verdades me ensinais do Todo-Poderoso, marcado dentro de mim, levais o meu espírito a unir-me eternamente com a majestade do Criador. Adoro de todo o meu coração e a fé do Evangelho, ó santa, fé iluminada, com esta virtude e tépida em mim. Com que fortaleza eu teria de rebater os insultos dos ímpios contra a nossa santa religião. Obtende para mim de Jesus, por meio de sua Mãe Maria Santíssima, esta coragem cristã, a fé iluminada pelo Evangelho. Que grande favor isto será. Serei pelo menos um mártir em espírito, se não tiver felicidade de sofrer por Jesus, um verdadeiro e heróico martírio. Eis Pai Nosso, três Avemarias e três Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Oração final para todos os dias da quaresma. Santa Filomena, minha protetora, e digna da minha veneração, com coroa de glória, que vos merecesteis para Jesus Cristo, eu imploro que vós me alcanceis dele, seu esposo dulcíssimo, a quem tanto amastes, por quem tanto sofresteis, à luz de uma fé tão viva, que jamais se apague, uma esperança tão firme, que nunca desanime, e um ardente amor, a Deus e ao próximo, que meu coração e minha vontade se unam com o coração e a vontade do Criador e Redentor, para que eu receba essas santas virtudes. Ajudai-me a detestar a infidelidade e o paganismo, a tal ponto que eu derrame lágrimas continuamente pela conversão dos pecadores infiéis, que sem medo entreguem-se a tantas desordens. A vós, Princesa do Céu, tão fiel a Jesus Cristo, que destes a vossa vida com tantos tormentos, rogai pela salvação de todas as almas, e animado com a vossa proteção poderosa, eu sirva sempre fervorosamente a Jesus Cristo, meu Salvador, para me alcançar a graça de ir para o céu e dizer a Ele, Ele a vós eternamente, o devido, o meu grito, meu muito obrigado. Amém. Milagrosa Santa Filomena, em vós confio. Amém. Milagrosa Santa Filomena, em vós confio. Amém. Milagrosa Santa Filomena, em vós confio. Amém.